Ai ai ai, ai 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 ai, os asputianos machucou o peru do pai Ai ai ai, ai 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 ai, os asputianos machucou Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Eu e ela no beco, fudendo no pelo Machucou, machucou, machucou o peru do pai Ai ai ai, ai ai ai, os asputianos machucou o peru do pai Ai ai ai, ai ai ai, os asputianos machucou o peru do pai Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Eu e ela no beco, fudendo no pelo Esse é o DJ do baile mandando só pras gostosa É o DJ do baile mandando só pras gostosa Vai futendo essa estanada cheia de ódio na piroca Futei nessas tanadas, cheio de ódio na piroca Futei nessas tanadas, cheio de ódio na piroca Cheio de ódio na piroca Hey DJ Matheus, original Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Eu e ela no beco, fudendo no pelo Machucou, machucou, machucou o peru do pai Ai, 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 ai Osasfutiane machucou o peru do pai Ai, 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 ai Osasfutiane machucou o peru do pai Baile funk na favela, o resumo é desse jeito Eu e ela no beco, fudendo no pelo Eu e ela no beco, fudendo no pelo Esse é o DJ do baile mandando só pras gostosa É o DJ do baile mandando só pras gostosa Vai fudendo essa tanada, cheio de ódio na piroca Cheio de ódio na piroca Vai fudendo essa tanada, cheio de ódio na piroca Vai fudendo essa tanada, cheio de ódio na piroca Cheio de ódio na piroca É DJ Matheus original Já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo Põe aqui esse pé Não importa, cê da rua ou de raça Cachorra, cachorra Vai fudendo essa tanada, cheio de ódio na piroca E aí